Fala aí galerinha do canal Só passando rapidinho aí galera Pra mostrar um frango pra vocês aqui Esse é o metralha Estrutura Espetacular desse frango, olha isso 3,6 kg É um tanque, viu Só pra quem lembra aí Uns vídeos pra trás que eu fiz aí da bruxa velha Esse aqui é neto dela Ela tá até no Uma foto no nosso banner aqui A bruxa velha Esse aqui é o neto dela Olha a estrutura do frango Olha que lindo Não tem defeito Do jeito que a gente gosta Só passando pra mostrar Mostrar pra vocês aí como é que ele tá agora Fiz um vídeo dele mais novo Uns tempos atrás E agora mostrando o bicho aí Tá bruto hein Deve se apresentar esse ano aí Depois eu conto como é que foi pra vocês aí Beleza galera Moleque tá pesado hein ? Que 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 Fica 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 Tchau, tchau.